Pra eu acessar Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Seu menina, se prepara Primeiro tomar que aqui depois lente na sua cara Vira a treinada Girl, talk you gotta do that trick with your stick Do so nasty Do so nasty Ven papi, ven que te tengo una cosita Dá-lhe um carinho pra que te suavecita Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Diga o menina, se prepara Primeiro tomar que aqui depois lente na sua cara Tira a treinada E não me ronque, baby, dispara Que eu já me puse o chaleco anti-bala Ai, é que vai me tá Echa todos os ojos pra cá La nalga para atrás Trá, 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 trá вторos 4 4 Se Gonna Trá, trá, trá Prá, trá, trá Prá, trá Prá Prá Trá It's DJ Magic. It's DJ Magic. First thing I do in the morning. Last one I'm calling. It's you, 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 you. It's two nights. Jump in the evening. No time sleeping. That's you, do, do, do. Pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Se domina se prepara. Primeiro toma que aqui depois le enchina sua cara. Tira a minha cara. Girl talk you how to do that trick with your stick. You so nasty. You so nasty. Ma ya ca ya ti na te cara. Que se, Não será mais mal para que amamos todas. Girl talk you how to do that trick with your stick. E so nasty. E so nasty. E so nasty. E so nasty. Casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Menina a menina se prepara Primeiro tomate aqui Depois lente na sua cara Virar a treinada Girl, talk you how to do that trick With your script You so nasty You so nasty Hey Vem papi, vem que te tengo uma cosita Que a lei de carinho faz de ter sua besita Tudo faz que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Menina a menina se prepara Primeiro toma aqui Depois lente na sua cara Virar a treinada E não me romque, baby, dispara Que ela eu me puse Ele chale contibala E é que vai apertar Echa tudo isso pra cá La nalga para trás Tra, 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 tra E é a girl for me E é E é Se Very divine Yeah One of a kind But you mash up my mind You want me get declined Oh no My baby You're gonna be crazy Everybody This is DJ Se tiver a vitória em quando você me confia, eu me confia, eu me confia Se tiver a vitória em quando você me confia, eu me confia, eu me confia Se eu não sou teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Tu, tu, nada é como tu, tu, não há um sustituto Se tiver a vitória em quando você me confia, eu me confia, eu te confia DJ Magic, first and I On the gang Ride with me We got an AKG on the track I like cruisin' on the 405 in the state, lookin' straight ahead But I'm in a taste when I'm in rebel mode, I don't give a fuck I'll be switching lanes while I make a rain, I am in the zone, I am You love me for the life I chose, grateful for the times I wasn't nearly broke Working hard for my goals, have you listened, feeling willing in all the emotions that you hold? Let go More than me, she's not committed, I'm submissive, I play the game Got a soul on fire that can melt off anybody who's in the way Every time I look into your eyes, you set my heart alive I can tell you how I feel so alive I can put into words, how I feel You made me fall head over years You say that I talk to everyone insane But I always smile when the papa carries your name I'm tryna play it up Your life's a poison in my wings now I'm not meant to be with you from now You went from being a jerk to my existence To our hearts feeling distant I don't wanna have you in my life I can stand another lie another night I don't wanna relive the moments that we had Cause all our memories were inside